Você mostrou no Arraial da Jornal, então quem tava acompanhando a TV Jornal desde cedo viu que o Bruno tava mostrando essa expectativa, né, da abertura do São João hoje. Quando eu chego aqui, eu fico encantada também com a estrutura, porque o Bruno tava observando aí, ó, todo mundo curtindo, todo mundo bem folgado, assim, não teve briga, muito organizado, eu tô, ó, impressionada. Muito importante e, assim, o São João de Santa Cruz tá entrando, de fato, no calendário da região, né, a gente vê que 50, 60, 70 mil pessoas estão passando por aqui todos os dias pra acompanhar os shows, shows esses que ainda viram grandes atrações pra participar aqui e só atribui ainda mais à cidade, né, a cidade já tem o seu teor turístico, da confecção, de outros segmentos, mas agora também dos grandes eventos. E a TV Jornal não poderia ficar de fora, abrange tudo e tá abrangendo também, atribuindo aí o São João da Moda pra sua programação. Isso é muito importante, Marcela, porque a população local passa a se sentir muito mais valorizada, né, ela consegue ver os seus eventos, as suas criações, os seus projetos sendo mostrados na telinha e isso pra eles é muito importante também. Então, assim, a TV Jornal traz essa realidade pra o São João da Moda e a gente fica muito, muito feliz com isso. E a gente tá mostrando essa grandiosidade, né, que é o São João de Santa Cruz, porque segue até o dia 28, como eu falei, com grandes atrações que vão passar por aqui. Você tá circulando sempre aí nos bastidores, sempre dá um pulinho lá no backstage, já sentiu aí que o pessoal tá ansioso, porque Guilherme Lulinha já tá lá no camarim, já deu entrevista, já tá se preparando pra subir ao palco. Justamente. Esse é só o primeiro dia de seis dias aí de eventos, inclusive eventos bem movimentados, né, a gente vê que a programação realmente tá bem extensa e com artistas bem variados. É importante essa inserção que a prefeitura fez com a organização do evento pra colocar muitos artistas da terra também, né, pra terem esse espaço, esse ambiente. A gente viu agora há pouco, vai subir ao palco o Guilherme Lulinha agora, mas antes deles veio a Elba Ramalho, que tem um forró mais tradicional, né, que traz também essa cultura do tradicional pra o evento. Então, assim, a gente só espera boas recordações desse São João. Eu acho que esse primeiro dia já trouxe o gostinho do que é que vem por aí. E pra quem não conhece, pra quem é da região e quer ver algo diferenciado também, a gente sabe que é muito famoso o São João de Caruaru, de Campina, mas Santa Cruz também tá entrando aí no calendário e eu creio que de uma forma muito positiva. Com certeza. É uma festa que já entrou pro calendário. O pessoal também vem de Caruaru, curtir o São João da Moda aqui em Santa Cruz de Capivari. E claro que a gente vai tá sempre mostrando pra vocês tudo que acontece nesse grande evento. O Bruno também vai tá aqui junto com a gente, com essa parceria bacana. Obrigada, viu, Bruno? Muito obrigado a você e a todos que estão acompanhando. A gente segue por aqui, trazendo mais imagens daqui a pouco do Guilherme Lulinha, pra quem tá em casa acompanhar. Obrigada. Um cheiro pra você. São João da Moda é no blog do Bruno Muniz. Apoio TV Jornal.